Com seu isqueiro é só tirar a etiqueta E agora sim E aí Você viu isso? Você que gosta de capinhas diferentes para celular, dá uma olhada E agora sim, uma nova capinha para celular Um cigarro, uma carta, isso vai contra as leis da física Porque como diz a física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço E se vocês olharem bem, não tem absolutamente nada de furo Uma pergunta, como seria se você pudesse pegar o seu dinheiro e transformá-lo em um cartão de crédito? Perigoso, hein? Olha só Quer dizer, nem tanto Hoje é Halloween Você tá louco, Felipe Bruno? Será? Tô aqui em Minas Gerais Para mais um evento Desculpa Melhor Deixar para depois Tentem fazer isso com o óculos de vocês É só deixar no chão Se concentrar um pouco E observe Mágica Essa eu quero que você veja bem de perto Seis de copas Agora Parece truque de câmera Mas não é Quatro pedaços Em cima da carta Olha só Absolutamente Pintar Com esse calor Eu De camisa preta Camiseta preta Sinceramente Não Não dá Melhor Ficar só com uma camiseta Mais leve E agora sim Até mais O que você acha De transformar A cor De todas as cartas Do baralho Com um estado de dedos Assim Dá uma olhada Todas Todas O que vocês acham Disso? Dez de espadas Fogo E carta Dez de espadas Dez de espadas Dez de espadas E quando o seu cadarço Desamarra Dá pra ver? Mais fácil assim, né? Pra ela E vou tentar fazer um gracejo Vamos ver Dez de espadas Dez de espadas São seis lanches Moço Ah, não Eu não tava fazendo isso Moço Pessoal, um aviãozinho de papel E lá É a pista de pouso Observem isso Agora Uma folha Constabora A aba Até então o que eu achei isso aqui atenção galerinha olha essa carta atrás do vídeo 2 de copas agora o rei de espadas aqui o rei de espadas aqui o rei de espadas aqui Se tem uma coisa que eu gosto de fazer na época de Natal É isso Se você joga pôquer, dá uma olhada nisso Se você é meu amigo Estou aqui com o Rodrigo, vamos assistir P&Teller Ingressos na mão Vamos ou não? Vamos! Vamos! Olha mais Acabei de chegar na Itália E agora que eu descobri que eu só sei falar duas palavras em italiano Capite e gratis Bye!